O que é o Atlético Mineiro? Bora pro vídeo, vamos falar um pouquinho do Diego Tardelli que pode estar retornando aí pra Cidade do Galo na próxima temporada. O Atlético nesse ano aí teve o interesse na contatação do Diego Tardelli, porém os valores não bateram, digamos assim, e o Diego Tardelli preferiu atuar na equipe do Grêmio, mano, onde ele tá até hoje. Ele não vem fazendo bons jogos na equipe do Grêmio, não é aquele Diego Tardelli que a gente conhece daquela época de Atlético Mineiro, de Ronaldinho, de Jô, enfim. Então, o Diego Tardelli tá um pouquinho apagado lá na equipe do Grêmio e isso vai fazer com que o Grêmio repense a sua contratação e provavelmente em 2020 o Diego Tardelli não vai permanecer na equipe do Grêmio. Ele já demonstrou seu interesse em voltar para o Atlético Mineiro, ele já havia demonstrado esse interesse no começo do ano aí, quando o Galo queria contratar o Diego Tardelli, porém ele preferiu escolher o Grêmio, né? Só que, ao que tudo indica, o Diego Tardelli, mais uma vez, tem o interesse em atuar na equipe do Atlético, mais uma vez. A torcida tá um pouquinho dividida, né, mano, porque o Diego Tardelli teve a sua opção aí, no começo do ano, em voltar para o Atlético e resolveu aí atuar lá na equipe do Grêmio. Então, a torcida tá um pouquinho dividida, digamos assim, alguma parte da torcida quer, mas a grande maioria da torcida do Atlético não quer a volta do Diego Tardelli, por falar que ele preferiu dinheiro ao atuar no Clube do Coração. Então, eu acho que o Diego Tardelli pode sim jogar no Atlético Mineiro, é um jogador que tem as suas qualidades, é um jogador que ajudou bastante a equipe mineira há algum tempo atrás e eu acho que isso também pesa um pouquinho na hora da diretoria tentar a contratação do atacante, cara. O Diego Tardelli, como todo mundo sabe, lá no Grêmio não vem fazendo boas partidas, boas atuações, porém, quando ele chegar no Atlético Mineiro, se ele vier, ele pode deslanchar, começar a fazer gols, igual ele fazia no passado, nesse mesmo Atlético Mineiro. A gente não sabe ainda ao certo se essas negociações vão se concretizar ou não, mas que há o interesse da diretoria por parte da diretoria na contratação do Diego Tardelli, isso é fato. O Diego Tardelli é um jogador que chama, sim, a atenção da diretoria do Galo e creio eu que nos próximos dias aí, os diretores e os presidentes do Atlético Mineiro vão tentar começar aí uma negociação junto ao Grêmio para contratar o Diego Tardelli para 2020. Na minha opinião, cara, é sim um bom atacante o Diego Tardelli, sempre foi um bom atacante, mas nesse momento eu acho que para o Atlético Mineiro não seria uma boa opção, tá, porque o Diego Tardelli já é um jogador que está com uma idade um pouquinho avançada, então eu acho que nesse primeiro momento o Diego Tardelli não se encaixaria muito bem nesse perfil que o Galo está procurando, um perfil mais rápido de jogadores jovens, então eu acho que o Atlético, com o dinheiro que gastaria na contratação do Diego Tardelli, poderia muito bem ir atrás de um outro jogador mais jovem, quem sabe um estrangeiro aí, para chegar e ser titular ali, um jogador assim com as mesmas características do Diego Tardelli, né, digamos. Então eu acho que nesse primeiro momento, cara, não seria uma boa contestação para o Atlético, até porque o Diego Tardelli não vem jogando bem, e a gente não sabe se ele vai chegar no Atlético e vai continuar a mesma coisa, se ele vai chegar no Atlético e vai continuar e vai jogar, né, que nem ele jogava antigamente, a gente não sabe, então é um tiro no escuro, né, caso as negociações se concretizem, vai ser sim um tiro no escuro, porém o Diego Tardelli pode chegar e rebentar no Galo, como ele também pode chegar e não fazer porcaria nenhuma, e o Galo vai gastar mais dinheiro ainda do que não tem, então, nesse primeiro momento, na minha opinião, não seria uma boa contratação, e eu procuraria um outro jogador assim, com as mesmas características, só que um pouquinho mais jovem, e que está começando a deslanchar na carreira agora, eu acho um pouquinho mais interessante. Só que a gente vai ver ainda nos próximos dias, o mercado da bola abriu agora, essa semana, então, a gente vai ter muitas opções aí no mercado, ainda vai ter muita conversa, vai ter muito rumor, nesse mercado da bola, até as negociações forem se concretizando aí, que provavelmente vão começar a se concretizar no início de janeiro, porque agora é dezembro, época de festas e tal, o mercado da bola fica um pouquinho mais parado, então lá em janeiro, provavelmente, o mercado da bola vai deslanchar muito aqui no nosso país. Vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido, se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, e se inscreve no canal se você for novo, e também já deixa sua opinião aí embaixo sobre a contratação do Diego Tardelli por parte do Atlético Mineiro. Um grande abraço a todos, sim, o Deus, e até o próximo vídeo.